Olá meus amigos inscritos no canal vou apresentar para você hoje nesse vídeo aqui ó eu fiz um vídeo até que não deu tanta visualização mas aí eu falei vou ter que fazer outro tá esse acordeão excelente instrumento da marca La Tosca uma marca italiana 120 baixos tá terça e quinta de voz oitavada teclado no tamanho 46 sanfona leve pressão total de folha afinadinha vamos dar uma tocadinha para você ouvir o som dela tá bom E aí Tchau, tchau. Agora vamos passar o som dos registros dela, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.